Estou aqui hoje com o novo MacBook Air com chip M3, dessa vez na cor prata, eu sempre pego as cores mais escuras, azul, preto, enfim, mas hoje é prata e bora ver um pouquinho mais sobre ele, o novo MacBook Air com chip M3. Começando direto pela caixa, temos aqui um desenho lateral do MacBook aberto na parte frontal, temos aqui na parte de trás os lacros que daqui a pouco nós tiramos, mas antes vamos ver aqui um pouquinho das informações da ficha técnica. Esse meu modelo aqui é o mais simples, tem 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento SSD, mas saiba que você pode configurar essa máquina da maneira que você preferir. Aqui no site da Apple você consegue fazer algumas simulações, colocando ali com 512 GB de SSD, 1 TB, 2 TB que é o máximo, ou mesmo 16 ou 24 GB de memória RAM. Bizarro, né? O MacBook Air M3 mais potente possui 24 GB de memória RAM e 2 TB de SSD. Nem sei o preço disso, mas com certeza vai ser muito caro. Mas continuando aqui, o meu modelo é o mais simples, como eu já disse, e ele deve agradar a maioria dos usuários. Tirando então os lacres e abrindo a caixa, nós vemos então o computador de fato, e embaixo dele nós temos o cabo USB tipo C para MagSafe 3, que é o padrão magnético de carregamento da Apple, muito bom. Temos também aqui, é claro, os guias rápidos, os certificados e os adesivos da Apple, né? Detalhe, esses adesivos, perceba, eles estão na cor que você escolheu o produto. No meu caso, os meus adesivos são prateados, porque o meu computador é prateado, no caso é prata, né? Para finalizar o conteúdo da caixa, nós temos por aqui um carregador simples de 30 watts, com apenas uma porta USB tipo C, e aqui é válido falar que, caso você opte por comprar o MacBook Air com 512, 1 TB ou mesmo 2 TB, você já recebe o carregador de 35 watts, um pouquinho mais potente. E detalhe, ele tem duas portas USB tipo C, então você consegue utilizar uma porta para carregar o Mac, outra para carregar o teu iPhone, teu iPad, teu Apple Watch, enfim, como você preferir. Dando uma olhada agora no computador, vemos que aqui nada mudou em relação à geração anterior. Temos aqui as mesmas dimensões, as mesmas características, então tudo igual, vamos lá dar uma pincelada aqui. Antes, eu quero falar que ele continua com o conector P2 para fones de ouvido, aqui na lateral direita, enquanto na esquerda nós temos a porta MagSafe, como eu já expliquei, é o padrão de carregamento proprietário magnético da própria Apple, e também temos aqui duas portas USB tipo C que também são Thunderbolt e podem ser utilizadas para carregar o Mac. Inclusive, eu não faço uso do carregador MagSafe ali, eu prefiro USB tipo C porque aí eu só levo um cabo para carregar todos os meus dispositivos, iPhone, smartphone Android, enfim, tudo, eu não preciso levar alguns cabos. Eu prefiro assim, mas você, ao comprar o MacBook, escolhe a maneira que você preferir de carregar o MacBook. Eu sei que tem as duas opções e isso é muito bom. Vale dizer aqui que essas entradas USB tipo C também são Thunderbolt e elas suportam até duas telas 6K com a tampa fechada. Você também pode utilizar a tela do MacBook Air aberta mais um monitor 6K e tudo certo. Inclusive, essa é uma das vantagens desse novo MacBook Air com chip M3, suporte a tela 6K, até duas, tá? Claro que não é a mesma coisa você ter um MacBook Pro, que o próprio nome já indica, né? É um MacBook Pro feito para profissionais. Você pode utilizar também essa máquina, o MacBook Air, como profissional, é claro, tudo depende do seu uso, tá? Mas, cara, MacBook Air com chip M3, 16 ou 24GB de RAM, cara, é um absurdo. É uma máquina muito, muito, muito boa. Mas, falando em termos de performance, potência e tudo mais, o MacBook Pro M3 suporta até quatro telas e tem outras vantagens também. Tela melhor, áudio melhor, etc. Hoje o vídeo é só de unboxing, primeiras impressões, comentários para o MacBook Air M3. Não é nenhum comparativo. Talvez a gente faça no futuro. Inclusive, aqui atrás de mim eu utilizo o MacBook Pro com chip M3 Pro. Então, talvez eu grave um comparativo aí para saber qual é o melhor custo-benefício para você. Porque essa é uma resposta que depende muito do seu uso, né? E, pessoal, eu estou falando aqui do MacBook e tal, mas eu ainda não citei como eu comprei e quanto eu paguei nesse carinha aqui. Se liga nesse valor aqui no site da Apple Brasil. R$12.499 para o modelo mais básico. Pois é. Agora se liga aqui, ó, no site da Apple dos Estados Unidos. É a mesma empresa, só muda o país. R$1.099,00 que convertido hoje através do aplicativo da Nomad, a gente tem aqui R$5.592,60. Menos da metade do valor da Apple Brasil. Cara, é loucura ou não é? O preço é bizarro, cara. A diferença é absurda. Nos Estados Unidos você compra dois e ainda salga um dinheiro. No Brasil é leve um, pague dois. Basicamente isso, né? Mas, como eu falei, essa conversão de câmbio eu fiz aqui através do aplicativo da Nomad, que é uma conta global em dólar feita para brasileiros. E é uma conta muito top que eu realmente utilizo no meu dia a dia, tanto em viagens para o exterior. É uma conta global, então não funciona só nos Estados Unidos, porque é em dólar, funciona no México, Argentina, Paraguai, vários países. E, cara, eu utilizo tanto quando eu viajar, como tem para compras online, como é o caso desse vídeo aqui. Eu comprei esse Macbook no site da Apple dos Estados Unidos e importei para cá e, cara, saiu muito barato. Inclusive, eu já publiquei esse vídeo aqui, se liga nessa thumb, ensinando como eu importo, quais são os meus segredos. E, cara, funciona maravilhosamente bem. Aproveitando também para fazer uma propaganda para o meu canal, vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, assim como também irei deixar o link para você abrir a sua conta Nomad sem taxa de abertura, sem taxa de manutenção, aqui na descrição. Na primeira linha já vai ter o link, tá, pessoal? Esse link, somado ao meu código de convidado, o meu cupom, ainda te presenteia com 20 dólares de cashback na sua primeira operação de câmbio no app, feita nos primeiros dias após você abrir a abertura da conta. Confira todos os detalhes aqui certinho na descrição do vídeo e vem aproveitar. Vem ser global, vem ser Nomad. É uma conta que eu gosto demais e tem vários outros benefícios. Se liga aqui, eu utilizando a sala VIP da Nomad no aeroporto de São Paulo. Em breve eu vou fazer mais uma viagem e vou utilizar essa sala VIP. E olha, não é por nada não, não é porque eu sou parceiro, mas eu também sou um cliente. Cara, a Nomad realmente é demais. Você tem ali a opção de utilizar o pagamento físico com o cartão de débito físico da própria Nomad, como também por aproximação, que é o que eu mais utilizo. Coloco no relógio, coloco no celular. É demais. E para abrir a conta é muito fácil. Você só precisa de um RG, ou de um CNH, ou de um passaporte. Tem que ser brasileiro, tem que ter mais de 18 anos e, cara, não tem que ser vacilão. Tem que utilizar o meu código de convidado, o meu cupom, para garantir esse benefício dos 20 dólares de cashback. Até 20 dólares. Confira mais detalhes na descrição e é isso aí. Bora continuar o vídeo aqui. Quanto às características técnicas, vemos aqui que ele traz a mesma tela do MacBook Air com chip M2, com um notch no topo, para webcam de resolução Full HD. Essa aqui é uma boa câmera, mas também nada demais. A tela tem 13,6 polegadas, conta com resolução 2560x1664 pixels e brilho máximo de 500 nins. Basicamente, a mesma configuração do agora antigo MacBook Air com chip M2. Inclusive, ele segue com um conjunto de quatro alto-falantes, posicionados todos embaixo do teclado. Em alguns casos, você consegue abafar o áudio utilizando as suas mãos. Não é o meu caso. Eu não tenho o que reclamar. Só ia elogiar, acho o áudio muito bom. O dos MacBooks Pro é melhor, sim, mas esse aqui também tem um áudio muito legal, muito bacana. E eu tenho certeza que você vai curtir também. A bateria dele, de acordo com a Apple, dura até 18 horas, mas isso é para o modelo de 15 polegadas. A Apple não fala nada em relação ao modelo de 13, tá? Algo que me impressiona também nesse laptop é o peso. Ele é bastante leve. Tem 1,2 kg. Não cansa de jeito nenhum. Você pode utilizar colocando ele na mochila, nas costas, cara, tranquilo. Na mala, na mão mesmo. Você carrega aqui no braço. Enfim, cara, você definitivamente não vai se incomodar, não vai cansar. Não vou dizer que você não vai cansar, né? Mas eu não me canso, cara, é top, é um computador muito leve, muito portátil, não é nada grande, cabe em qualquer mochila, é excelente. E para finalizar o tópico de bateria, só voltando um pouquinho atrás, vale dizer que em 30 minutos mais ou menos na tomada, ele recarrega de 0 a 50%. Mais ou menos 30 minutos, 30, 40 minutos. O que é uma boa notícia no final das contas, visto que 50% de bateria significa algumas boas horas, dependendo do seu uso. Um uso misto, eu diria que 5 horinhas. Bem legal, né? Ele já vem com o macOS Sonoma instalado, a última versão do macOS, mas a estrela aqui é o chip M3, que traz algumas diferenças em comparação ao chip M2. Bora falar sobre isso agora. Temos por aqui suporte ao Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, tecnologias de conectividade mais recentes, que trazem mais estabilidade, velocidade, etc. É um computador mais preparado para o futuro, de fato. Sobre performance, alguns benchmarks mostram a melhora de cerca de 10% a 15% em capacidade bruta, ou seja, se você está em dúvida entre Macbook Air M2 e Macbook Air M3, saiba que é a diferença de 10% a 15% no geral. Ele também ainda tem suporte ao Ray Tracing, que é um recurso que tende a aprimorar os detalhes da luz, o acompanhamento em jogos, mas definitivamente esse não é um recurso que vai fazer os gamers aderirem a esse computador, nada disso. Então assim, legal, torna os games mais realistas, dá uma impressão melhor, mas esse ainda não é um computador para quem de fato gosta de jogar, ele é para outras situações. Para quem gosta de jogar, ele pode servir, mas para games mais leves, games simples e nem tem uma variedade assim grande nos Macs, ou melhor, para Macs. Também temos por aqui um motor de decodificação AV1, recurso que pode ser extremamente útil para algumas pessoas, alguns profissionais, principalmente para quem trabalha com edição de vídeo. A gente trabalha aqui com edição de vídeo, mas esse não é um recurso que nos faz brilhar o olho, porque não vai mudar em nada a nossa edição hoje em dia, então não é o nosso caso, tipo, é o nosso caso, mas ao mesmo tempo não é o nosso caso, então é diferente para a gente, mas a gente cita aqui com uma vantagem em relação às máquinas anteriores. E isso é tudo! Se você quiser comprar um desse daqui na caixa, lacradinho, eu tenho as minhas lojas de confiança, que eu sempre indico aqui no canal. As últimas indicações foram o pessoal da PMG, loja de São Paulo, envia para todo o Brasil, enfim. Mas eu tenho visto bons preços também no Mercado Livre, não só para Macbook, como para vários outros itens, carregador, celular, enfim. Eu vou deixar algumas opções aqui de cores, armazenamento, opções que estão com preço legal para você comprar direto aqui no Brasil, em até 10 vezes sem juros em alguns casos, tá? Então confere a descrição com anúncios confiáveis e no precinho, não deixe de conferir e eu sou o Matheus Kays e vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal e espere mais e mais isso. Já comenta aqui embaixo o que você quer ver em relação a um Macbook Air com chip M3. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje foi. Tamo junto, até a próxima! Tchau, tchau!